Olá, hoje eu quero falar de amor e de como essa palavra e esse sentimento é entendido entre as pessoas A pessoa que recebe essa declaração do eu te amo, ela costuma confundir e subentender uma série de coisas que vêm junto Eu li numa página chamada Antissociais a frase de que quando a pessoa diz eu te amo, ela não está querendo dizer eu preciso de você Ela está dizendo eu te admiro, eu sou grata por você existir, só, né, porque subentender que se você, se tem alguém que te ama Essa pessoa vai estar disposta a, sabe, abrir mão da vida dela, vai estar disposta a fazer coisas que ela não faria normalmente Em nome desse amor, a coisa começa a ficar confusa, né, porque a gente vê muito aquela coisa assim Ah, você me ama? Então você vai me dar tal coisa, então você vai deixar de fazer, você vai deixar de sair com seus amigos porque você me ama Você vai deixar de usar essa roupa já que você me ama, você não vai mais usar decote, não vai mais usar saia curta Porque você disse que você me ama, então você vai fazer as coisas que eu quero que você faça A gente está confundindo a palavra amor, né, a gente está misturando as coisas com posse, com uma pessoa mandona, com um escravo, um serviçal E não é isso, né, quando a pessoa fala que ama E eu vejo isso, me parece um pouquinho a confusão que a criança faz, a criança fica um pouco confusa Quando ela ouve do pai e da mãe que eles a amam, ela fala, bom, então eu quero ter o brinquedo Aí o pai fala, não, não vou te dar esse brinquedo, esse brinquedo é caro demais, você não precisa, você tem brinquedos semelhantes Não estamos em nenhuma data especial E a criança fala assim, não, pera lá, ela fica confusa Mas você acabou de falar que você me ama, como é que você não vai me dar o brinquedo? Porque são coisas independentes, né Então essa expectativa de que você vai morrer, né Se eu não tiver na tua vida, uma vez que você me ama Faz as pessoas abusarem um pouquinho Ah, você me ama, então eu vou chegar atrasada Você me ama, então eu vou gritar com você, vou ser grossa Vou falar desaforo sem sentido, né E a outra pessoa tem limite, né E até aquela coisa, né, você me ama, então você não vai falar O inverso, você não vai falar nenhuma palavra dura Só que às vezes as palavras duras, elas são carregadas de amor Às vezes é duro pra quem tá ouvindo, mas é uma coisa certa É uma coisa que tá ajudando o outro, né Como no caso da criança, né Não vai fazer bem pra você ganhar esse brinquedo agora Aliás, fará muito melhor você conseguir ficar sem esse brinquedo por um tempo Esperar uma data Aprender a resistir essa frustração de não ter isso agora que você quer Vai ser um aprendizado muito bom e um aprendizado de amor Então, entendam isso, né Pra gente não ficar cobrando coisas que em nome de um sentimento Que não estariam aí E de não abusar do sentimento da outra pessoa De não acreditar que se você fala que você me ama, então eu subentendo Que agora Isso a gente vê, lembrei A gente vê muita gente que tem esse sentimento de muito conforto Quando ela tá numa relação Onde ela percebe que o outro gosta mais dela do que ela do outro Ela sente, não, agora eu tô por cima da carne seca Agora eu tô, né A dona do pedaço Eu sou a que manda, desmanda, que faz e acontece Só que A outra pessoa te amar não significa que ela vai morrer se não tiver você Ela pode continuar te amando Mas perceber que pra ela é muito melhor viver sozinha Viver sem você pelo menos Ela pode mudar o foco dela E talvez se interessar por outra pessoa Porque o amor pode acabar O amor acaba Você pode continuar gostando da pessoa Continuar gostando de você como pessoa Um ser humano, legal, bacana, te admiro Só que o que você fazia comigo não é legal Então Eu vou tocar minha vida pra outro lado Porque essa coisa Não, que se você me ama Você vai me esperar Eu tô aqui em outro relacionamento Mas me espera que eu vou acabar com esse relacionamento Daqui a um ano, dois, três Pra ficar com você Isso é abusar do amor do outro E a pessoa que fica esperando Também tá confundindo Isso que ela sente com amor Isso pode ser dependência Isso pode ser apego Pode ser uma série de outras coisas Mas não adaptar esse sentimento E achar que é uma coisa Que vai te levar a suportar humilhação Suportar destratos Não é o correto Então presta atenção nisso Observa como é que você tá lidando Com essa palavra E com esse sentimento Tanto com o que você oferece Com o que você cobra Com o que você espera da outra pessoa Se você não tá cobrando demais Se você não tá abusando do amor da outra pessoa Se você não tá Né É Oferecendo desprezo em troca de amor Oferecendo maltrato Em troca do amor que tá recebendo Né Ou se não é você que tá recebendo Esse desprezo, esse maltrato Em nome de um amor que foi colocado Né Como base dessa relação E de repente Não é isso que tá acontecendo Percebeu que sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo Pra te acompanhar Analisar a situação Entender Crescer Nisso tudo E conseguir superar O que precisa ser superado O que precisa ser deixado pra trás Obrigada Obrigada Obrigado.